Olá pessoal, o Aleilson aqui e no nosso vídeo de hoje, em nosso vídeo de hoje, nós iremos aprender sobre como ouvir a voz de Deus. O que é que eu tenho que fazer para ouvir a voz de Deus? No vídeo de hoje, você vai aprender três formas para que você possa ouvir mais a voz de Deus. Porque quando vamos fazer algumas coisas que não pedimos a orientação de Deus, a tendência é que o negócio não dê certo. Mas quando vamos fazer algo e nós consultamos a Deus e Deus fala a nós, nos dando a direção, aí já é uma outra coisa. Então, se você quer descobrir como ouvir a voz de Deus para você decidir certo daqui para frente, faz o seguinte. Me acompanha durante todo esse vídeo que nós iremos aprender as três formas para a gente podermos ouvir a voz de nosso Deus. Mas antes de a gente entrar no conteúdo, eu quero convidar você a deixar o seu like aqui neste vídeo e também nos outros. Porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana, que esse conteúdo é legal e entrega ele para mais pessoas. E se por acaso você que está me assistindo aqui e você ainda não é inscrito, eu peço a você que clique aqui nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e faça parte da nossa família aqui no YouTube para que você não perca nenhum vídeo porque todo dia, todo dia, às 18 horas, às 18 horas e 7 minutos tem um novo vídeo aqui para abençoar a sua vida. A outra coisa que eu peço a você é que você clique na setinha aqui abaixo e compartilhe esse vídeo para mais pessoas para que nós possamos levar essa mensagem para chegar mais longe. E a última coisa, antes de a gente entrar no conteúdo aqui, eu peço a você que olhe aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Eu estarei deixando aqui os links dos meus livros digitais que vão abençoar muito a vida de vocês. Os links deles estarão na descrição e também nos comentários. Dando esses avisos, vamos iniciar aqui no conteúdo. Primeira forma, primeira forma para você poder ouvir a voz de Deus é estudando a palavra. João capítulo 5, versículo 39, Jesus orienta, examinar as escrituras porque julgar-se ter nelas a vida eterna. Aí Salmo 119, versículo 105, Davi vai afirmar com todas as letras que o seguinte, aliás, eu vou ler para vocês esse verso, vamos ler aqui, olha o que diz Salmo 119, versículo, capítulo 119, o versículo é o 105, olha o que Davi, isso aqui, isso, olha o que Davi afirma aqui, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela nos orienta e a primeira forma para você ouvir a voz de Deus é através da palavra. Então, qual é a primeira forma para que eu possa ouvir a voz de Deus? Estudando a Bíblia. E se acaso você não tem o estudo bíblico aprofundado, você nunca estudou a Bíblia, eu tenho o convite para te fazer. Aqui no meu canal, eu gravei um curso bíblico com 20 aulas, com 20 aulas profundas a respeito da Bíblia Sagrada. Então, eu aconselho a você que entre aqui no meu canal, vai ter uma bolinha aqui embaixo, ao lado do botão inscreva-se, você entra aí no meu canal, lá vai ter uma playlist que é um estudo bíblico, são 20 vídeos, são 20 aulas de mais de 30 minutos. É um curso bíblico aprofundado que eu gravei para ajudar você a compreender as Escrituras Sagradas. Então, a primeira forma para você ouvir a voz de Deus é estudando a Bíblia. Ok, então essa é a primeira forma. A segunda forma para você ouvir a voz de Deus é estar em oração. Quando você está orando, você está falando com quem? Com Deus. E quando você estuda a palavra, é Deus falando com você. Aí a Bíblia vai falar assim... Aliás, eu vou ler para você o que está aqui no livro de Romanos. Eu vou ler para você o que está aqui no livro de Romanos, capítulo de número 12. Olha o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele cita para nós. Romanos, deixa eu achar aqui Romanos. No capítulo de número 12. O versículo, é o versículo 21, caso você queira abrir aí. Olha o que diz aqui. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, nesse versículo específico, a Bíblia está me orientando que a única forma que eu tenho para vencer o mal é fazendo o bem. Então, cada versículo, cada palavra que a gente encontramos aqui, são orientações de Deus. Aqui é a palavra de Deus escrita. Eu acredito, eu acredito na palavra de Deus audível. Como também eu acredito na palavra de Deus escrita. Então, a primeira forma para você ouvir a voz de Deus é ir estudando a palavra. Qual é a segunda forma? É estando em oração. Porque quando você está em oração e entregar todos os seus planos, todos os seus objetivos a Deus, Ele vai te guiar para que você tome a melhor decisão possível. Então, vamos lá. A primeira forma é estudando a palavra. A segunda forma é estando em oração. E a terceira forma é jejuando. Quando você vai tomar qualquer decisão, seja ela qual for, da mais pequena a maior. Antes de você fazer, estudar a palavra. Ore e jejum. Para ver se realmente é isso que Deus quer para você. Agora eu vou abrir um parêntese e falar algo que aconteceu comigo. Eu lembro-me que no meu primeiro ano de convertido, quando eu ouvi a mensagem, me batizei nas águas, foi uma bênção. No meu primeiro ano de convertido, eu tive uma experiência no mínimo engraçada. A experiência era a seguinte, eu entrei na igreja e eu queria uma coisa. E o que acontece? Eu falei assim, Senhor Deus, eu quero tanto isso, eu quero tanto isso que eu vou jejuar. Eu quero que o Senhor me dê esse negócio aí. Aí, beleza. Só que adivinha, eu fiz um jejum de 24 horas sem tomar nem água. Então, imagine você fazer um jejum de 24 horas, não comi, não bebi nada, nada. Nem um golem d'água eu encostei na boca durante 24 horas. E adivinha? Deus não me deu aquilo que eu pedi. Deus não me deu aquilo que eu pedi. Então, o que eu aprendi com isso, é que o seguinte, nem tudo aquilo que eu pedi a Deus, ele me dará. Nem tudo aquilo que eu pedi a Deus, ele vai me dar do jeito que eu quero. Às vezes pode ser, às vezes não. Então, nem tudo vai ser do jeito como a gente quer. Eu fiz um jejum de 24 horas, eu passei um dia sem botar nem um gole d'água na boca e Deus disse não para mim. No momento, eu não entendi, eu fiquei, entre aspas, chateado. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que foi, o não de Deus foi uma bênção. Então, é o seguinte, antes de fazer qualquer coisa, jejum, que Deus vai dar uma direção, seja para sim ou seja para não. Então, o que nós aprendemos hoje, o que nós aprendemos até aqui, foi que, para eu ouvir a voz de Deus, para eu ouvir a voz de Deus, seja para o sim ou seja para o não, é a primeira forma, eu estudo na palavra, segunda forma, estudo em oração, e terceira forma para você ouvir a voz de Deus, é jejuar. É você estar jejuando. Isso fará com que você fique sensível à voz de Deus. Então, gente, essa aqui, são as três formas para você ouvir a voz de Deus. Primeira forma, é ir estudando a palavra, é ir estudando a Bíblia Sagrada. A segunda forma, é estando em oração. E a terceira forma, é estar jejuando. Essas são as três formas para você poder ouvir a voz de Deus. Então, gente, o vídeo não acabou ainda, tá? Esse aqui é o conteúdo que eu queria passar. E antes da gente encerrar o vídeo aqui, eu quero pedir a você quatro coisas. A primeira coisa é que você deixe o seu like, se esse conteúdo te ajudou, se essas instruções te ajudaram aqui. Eu quero que você faça quatro coisas. Primeiro, curte. Curte esse vídeo para que o YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas. Segunda coisa, poxa, se inscreve aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui. Porque todo dia, eu estou postando um vídeo para abençoar a sua vida. Então, se inscreve aí para você não perder os próximos vídeos. A terceira coisa que eu peço a você, é que você compartilhe esse conteúdo. Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus, mas não sabem como, como, né? Como que eu faço para eu ouvir a voz de Deus? A gente que não sabe. E essa pessoa pode saber através desse vídeo que você pode compartilhar. Então, eu peço a você que compartilhe no WhatsApp, no seu grupo jovem, no seu grupo de oração, no seu grupo da igreja. Bota no Facebook, põe no Instagram. Põe tudo que é lugar para que a gente possamos levar essa mensagem de Deus para mais pessoas. Então, terceira coisa, compartilhe. A quarta e última coisa que eu peço que você faça, é que você olhe aqui na descrição do vídeo. E também nos comentários, que eu estarei deixando os links dos meus livros digitais que eu escrevi para ajudar você na sua câmera cristã. E os links deles, que estarão tanto na descrição do vídeo, aqui abaixo, como também nos comentários, tá? Então, conheça ou não conheça nossos livros. Se você achar atenção, te adquira. Eu tenho certeza que estarão ajudando muito você. Então, gente, esse aqui é o nosso vídeo de hoje. Que a partir de hoje em diante, a gente possamos ouvir a voz de Deus através da Bíblia, da oração e do jejum. Que essas são as três formas para a gente podermos ouvir a voz de Deus. Então, gente, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Eu te espero em nosso próximo vídeo. E até lá.